Amor Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Pação cruel, desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas bancadas Exagerado Jogado aos meus pés Eu sou mesmo exagerado Agora um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Por você eu lavo tudo Vou mendigar, roubar, matar Apenas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Que prazerado Jogado aos meus pés Eu sou mesmo exagerado Agora um amor inventado Música 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 Legenda Adriana Zanotto